Olha, não vou negar, Bebel, você realmente é uma mulher especial. Mas é menos do que você imagina. Você teve as melhores oportunidades que uma moça na sua linha de trabalho poderia ter, mas jogou fora. Seus dias de cinderela talvez tenham acabado. Querido, Marinho, por que falar desse jeito? Tá gostando de me botar pra baixo? Tá bom pra você? Não, não tenho intenção de te humilhar, não. Só queria relembrar os fatos. Bom, você deve saber que a maré brava é responsabilidade sua. Você é burra. Burra! Se você tivesse tido o mínimo de inteligência, você teria... Nós teríamos, né? Pelo menos o dinheiro do colar de esmeraldas. Para os dias chuvosos. Mas não, você jogou tudo fora. Você ainda não me perdoou por aquilo. Bebel, perdão é sentimentalismo. Eu estou me atendo aos fatos. Olha aqui, muito obrigado pelo drink. Muito obrigado mesmo. E até mais ver. O que é isso? Porcaria, ainda sobou pra mim essa conta. Eu ainda vou ficar no preju, droga. Fica fria, fica branquinha. Fica fria que a minha mãezinha vai ralar pra conseguir ser a Pempariz e vai conseguir. Ainda mais agora com essa história de batizado e de filho de Ana Luísa. Ela não vai querer queimar o filme dela. Não vai mesmo. É, tem que ir lá mesmo. Tudo culpa desse urbano aí, cara? Me fiz botar o dinheiro numa aplicação que eu não posso mexer? Mano, 250 pau. A gente estava com a vida resolvida. Na hora, a passagem pra Paris, tudo mais. Tivesse feito que nem a Paula, que estava com o dinheiro parado. Deve estar, né? Porque na época que eu estava fingindo ser a Paula, eu comentei com o Daniel que eu queria aplicar, não sei o que, ele não falou nada. Então, por que? Tá parado. Peraí. Qual foi? Ei. Qual foi? Tu não disse que o dinheiro estava parado? Não. Meu tá, mas o da Paula não. Peraí, peraí, peraí. Tu tá querendo dizer que a Paula... Que esses 250 mil iam salvar a nossa vida. É claro que a Paula só ia dar em troca de alguma coisa que ela gostasse muito. Muito? Aham. Uma coisa de valor muito grande pra ela. Tipo o Zé Luiz. Pirralho do Perg. Essezinho, o pentelinho mesmo. A gente vai lá, pega o moleque e só devolve se ela der os 250 mil. E amanhã vai estar todo mundo por conta daquele batizado idiota. É o dia pra botar a mão no moleque. Isso. Isso. Pode ser que dê certo, branquinha. Vai dar certo. Só não pode vacilar. Fazer tudo direitinho porque é sequestro, só que não. E vacilar? Quem é vacilão aqui é você, meu bem. Eu não. Tudo que eu faço, eu consigo. Eu sei. Tudo que eu quero, eu consigo. Olha lá. Porô! Eu vou lá, vestida de Paulinha. Pega o menino, traga pra aqui, a gente se manda. Ninguém sabe, ninguém viu. Tu vai entrar com essa roupa. A Paula com essa roupa. Tira a camiseta aí, vai. Passa pra cá. A camisa. É, caramba! Toma. Aqui, ó. Bota o casaco fechado que ninguém vai ver que tu tá sem a cabeça. Tô bem? Tô de Paulinha, certo? Peraí, bota esse boné aqui. O Invetio não pode te reconhecer. Bota o óculos. Deixa, vai lá. Vou nessa. Vai. Mas, Clemente! Pô, por que você não me leva? Já disse que não dá. Eu tô trabalhando, rapaz. Mãe, então deixa eu ir de ônibus sozinha. Me viro. Calma, Zé Luiz. O menino ainda vai ficar pagão por uns tempos. Dona Paula? Paula? Pô, pensei que você já tinha ido. É, eu pensei que você ia direto pra igreja. Eu vim buscar o Zé Luiz. Ué, mas não era a dona Hermínia e a dona Lúcia que tinham ficado de levar ele? Não, não, elas foram resolver um problema urgente na papelaria. Negócio de cartões aqui do albergue e elas já estão de volta daqui a pouco. Então, eu já liguei pra Lúcia, já combinei tudo, tá tudo resolvido. A não ser que o Zé Luiz não queira comigo. Pô, vamos logo. Claro que eu quero, agora a gente tá atrasada. Tchau. Tchau, Clemente. Eu vou sair com eles. Eu vou barrer lá fora, tá, seu Clemente? Hello? Casa de Copa? O táxi tá esperando logo ali, Vilma. Ah, tá, por favor. Até aí, hein? Tchau, até. Moço, pra igreja, tá? Aquele endereço que eu te dei. Ei! Viu, mas chama o Zé Luiz que a gente tá atrasado já pro batizado. Gente, mas ele acabou de sair com a dona Paula nesse instante. Vamos, a gente não combinou isso. Mas ela disse que ligou pro celular da senhora. Pro meu celular? É. É impossível, eu tô sem bateria. Só se... Não é a Paula, gente, é a Thaís. Meu Deus, ela arrastou o Zé Luiz. Caramba, que isso? Olha, meu irmão. Espera aí, eu tô com pressa. Pra onde, meu irmão? Eu não acredito. Cara, eu não vou sair daí que eu tô com pressa. Olá, eu tinha Luiz. Vai lá, vai lá. Vem, olha lá, olha lá. Você é minha. Socorro. Ela tá me sequestrando. Tá dizendo? Não dá pra ouvir, tá cachado aqui no carro! Bora! Passa na frente, meu irmão! Ai meu Deus! Filha! O que você não tá fazendo? Que louco! Botando essa criança em perigo dentro do carro! Manda-se, 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 vai! Paula, nós já vistamos o carro! É, o Zé Luiz tá bem! Mas nós estamos na cola deles! Onde é que vocês estão? Eu vou explicar pra você onde é que nós estamos! Pera aí! Tá, mãe! Eu sei onde é, tá bom! A gente já tá chegando! Tá, tá, fui indo! Pera aí! Para! Você não vai a lugar nenhum! Sai daí! Você vai comigo! Thaís! Thaís, pensa bem, não faz besteira! Solta o menino! Solta o menino! Thaís, você tá cercada, Thaís! Pensa! Deixa o menino ir embora, Thaís! Você não tem pra onde ir! Shhh! Olha aqui, se você machucar o Zé Luiz, eu te mato! Juro que eu te mato! Olha aqui! Eu só quero sair daqui! Não vai acontecer nada com o pivete se vocês não me atrapalharem! Meu irmão, tira o carro! Tira o carro pra ele sair embora! Faz o que ele tá mandando, Daniel! Thaís, eu vou no lugar dele! Solta o Zé! Thaís, entra! Entra e mora! Mora! Thaís, pera aí, pera aí! O que você quer? O que você quer pra soltar o Zé? Eu quero os 250 pau de herança e mais 100 que você consegue fácil fácil com o Daniel! Tá bom, eu pago! Eu pago! Agora eu solto o Zé! O que eu vou soltar o que, mané? Só solto quando eu tiver a grana na minha mão! Olha que eu vou no lugar dele! Tá bom? Eu fico com você até eles te entregarem o dinheiro pra você se garantir que tá tudo certo! Não discute! Vumora, entra no carro! Droga! Vai, vai, vai! Peguei! Peguei o número da placa! Tudo bem, por enquanto o Zé Luiz se livrou das garras dela, mas e amanhã? E depois de amanhã? Enquanto a Thaís estiver solta, ninguém tá seguro, ninguém tá livre das maldades dela! Todo mundo me fala que ela é louca, que ela é doente, mas eu não acho nada disso! Eu não acho que ela tenha doença nenhuma! Tem gente que é assim, tem gente que tem vocação pra fazer o mal! A Thaís, ela é capaz das piores perversidades! Ela é capaz até de matar uma criança! Olha, Ana Luísa, enquanto ela estiver por aí, solta, eu não vou conseguir ter uma vida normal! Eu não vou conseguir ser feliz! Ela é uma ameaça permanente à minha paz de espírito! Ana Luísa Thaís tem que morrer! Calma, calma, minha querida, calma! Não fica assim! Você ouviu o que eu acabei de dizer? E quando que na vida, se alguém me dissesse que eu ia desejar a morte da minha própria irmã? Ana Luísa, eu não mereço isso! Eu não mereço! Oi! Eu quero falar com o Olavo Novaes! Pois não! Tem hora marcada? Não precisa! Esperei que a Bebel tá aqui! Olha, desculpa, mas ele não recebe assim! Primeiro a senhora me deixa o nome completo, o assunto, o telefone, e eu ligo de novo, dando uma posição! Você quer fazer o favor de pegar esse telefone e tocar lá pra dentro e dizer que eu tô aqui? Vambora, minha filha! Rápido, anda! Não, eu não quero fazer isso! Eu tenho ordens pra não fazer! Sheila, por favor, fala pro meu advogado! Oi! Será que eu posso falar contigo um minutinho? Sheila, por favor, você avisa pro meu advogado que eu vou chegar a 15 minutos atrás dela! Só um segundinho, Olavo! Eu sei que se você quiser, você consegue, vai! Mas eu não quero! Eu acho melhor você ir embora daqui! Peraí, Olavo, puxa! Eu não vou armar nenhum barraco, não! Vamos conversar direito! Tô sentindo tanto a tua falta, Olavo! De tanta! E eu... Tô com problema de grana aí também! Olha, a última coisa que eu queria era vir aqui pra te pedir isso! Mas, Olavo... Então? Não quer deixar o seu nome pra marcar uma reunião com ele? Semana que vem tem horário! Me esquece, sua vaca! Sim, senhor! Oi! Nem vi você sair! É porque nós somos irmãs, James! Mas, normal, todo mundo confunde! Ela tá me esperando! Qual é mesmo o número do quarto? Subi na escada 23! Ela tá sozinha? Porque se estiver com o namorado, eu não quero incomodar! Não vi ninguém com ela! Obrigada! Ou o número do quarto que eu jogo o passado? Elas tem a bordo! Não! Não, não! Não precisa mais que até essa aqui! Ou ainda dois homens fazer parte do meu mesmo! Mais uma vez! Seu senhor! Chega! Chega, Thais! Você não vai mais se esconder! Fim da linha! Você tá acabada! Peraí, você não pode invadir. E cala a boca! Você que não podia roubar, matar, sequestrar criança. Fez tudo isso e muito mais. Quem vai me impedir, hein? Calma, Paula. Não quero brigar. Mas eu quero. Eu só quero sair do país, ok? Eu só preciso de dinheiro. Você é rica. O Daniel é rico. Se vocês me ajudarem... Olha, eu juro, eu dou a minha palavra. Eu nunca mais apareço. Por favor, me ajuda. A sua palavra? Você dá a sua palavra, Thaís. A sua palavra você não precisa dar, não. Qualquer um encontra no lixo. Sabe quem tentou te ajudar? Sabe quem? O meu avô. E você sacanou com ele a vida inteira até ele morrer. O Evaldo que te deu as joias pra vender, você roubou dele quando pode. O Cássio que te deu força, você roubou dele também. E eu? Eu, Thaís. E você tentou me matar. Por que você não coloca um anúncio com o teu currículo pedindo ajuda, Thaís? Sabe quem vai te ajudar agora? Assistente social. Porque na penitenciária tem. E é pra lá que você tá indo agora? Porque a polícia tá chegando aí. Como assim? A polícia tá chegando aqui? A polícia tá chegando. Quem mais você acha que eu ia chamar pra cuidar de você, Thaís? O Daniel tá chegando aí com a polícia. Paula. Paula, pelo amor de Deus. Deixa eu ir. Te deixar ir. A minha vontade agora era de te matar por tudo que você fez com o meu amor. O Evaldo, o Cássio, o Zé Luiz, o assassino. Vou sair daqui. Daqui você só sai pro xadrez. Paulinha. Paulinha, eu tô implorando. Duco, não me chama de Paulinha, sua vagabunda. Vamos embora. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Estariam minhas roupas. Esquece! Esquece. Roupa, passaporte, grana, só isso. Vamos embora. Vamos ver se tem alguém aqui. Calma. Tem ninguém no corredor. Vamos embora. Então, vamos embora pra onde? A polícia pode estar lá embaixo. Eu dou um jeito. Vamos embora. Confia em mim e me dá pra você. Vamos. E aí, o que a gente faz agora? Pula? Tá dominado. Eu já vim aqui antes. Tranquilo. A primeira coisa que se faz quando chega no esconderijo é procurar o lugar de fuga, certo? Tranquilo. E aí, você sabe onde que isso vai dar? Isso aqui é sobrado antigo, Branquinha. É tudo grudado, a gente pula. Pronto. Se eu cair, tomara que eu caia em cima da songamonga, porque assim eu acabo com a raça daquela desgraçada. Bora. A Antenor não vai atender esse telefone nunca. É o fim, Ivan. A gente tá acabado. Daniel e a Paula cercando. A polícia atrás. Aquele Vidal correndo atrás de mim no hotel. Todo mundo. A cidade inteira sufocando. A gente não consegue fugir. Pouco de grana que eu tinha, tá indo pro espaço. Tudo que eu fiz na minha vida foi pra sair da sarjeta. E agora eu tô contando troco pra poder respirar. Tudo que a gente faz, dá errado. Dá errado. Dá errado. Dá errado. Calma. Calma, Branca. Porra. A gente ainda não queimou todos os cartuchos, Branquinha. Olha só aqui. Olha em volta, cara. O que que é isso? Eu não mereço isso, não. Hotel de vagabas, de piranha, praça Tiradentes. Olha, vou te dizer uma coisa. Não me dá tesão nenhum, sabia? Se fosse um tempo atrás até, mas agora. Que eu sei que isso aqui é ralé. É xipa. É o fim. Não quero terminar assim, não, Ivan. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Vem cá. Branquinha, vem cá. Calma, vem cá. Vem cá. Ainda bem. Calma. Olha só. Olha pra mim. Eu tive uma ideia pra gente chegar no Tenor Cavalcante. Não vai ser telefone, não vai ser celular, não vai ser nada disso, vai ser pessoalmente. Olho no olho, Branca. Olho no olho. Jura? Juro. Juro. Uma coisa pra gente sair da lama? É. É? É. Falar com o Tenor? Que ideia é essa? Amanhã. Amanhã vou te botar cara a cara com o homem. Cara a cara, e tu vai cobrar dinheiro? Vai cobrar muito dinheiro pra ficar calada. Eu te dou minha palavra, Branca. Eu te dou minha palavra. Eu te adoro, sabia? Muito, muito. Eu só deixei você subir porque você alegou lá embaixo que era minha mãe. E aí se eu mandar a barrafa com aquela fofoca de porteiro, eu não quero meu nome na boca de subalterno. Eu tenho certeza que você dá muitos outros motivos pra ser tema de fofoca de porteiro. É o assunto do seu interesse. Sobre o Ivan. Então não é do meu interesse. É. Você tem razão. É contra o seu interesse. Por isso mesmo eu resolvi vir avisar logo pra depois você não, né, jogar a culpa em cima de mim. Eu tô sabendo há pouquíssimo tempo sobre isso e eu tava completamente por fora dessa história com a Thaís. Que história com a Thaís? Você não tá sabendo? Bom, eu resolvi vir te contar e assim a gente se protege mutuamente porque cada vez que o Ivan apronta sobra pra nós dois. Fala logo o que que cê veio me contar. O Ivan e a Thaís são amantes. Um milhão de dólares. Pouco. Pelo meu silêncio. Pro Daniel e a Paula nunca ficarem sabendo que você me ofereceu cinco milhões pra separar os dois. eles nunca saberem quem tava por trás da armação da foto montada. Porque eu fui só um instrumento. E pra outra pessoa também nunca ficar sabendo. Uma pessoa muito correta, severa até, muito amiga da Paulinha. A Lúcia. O que que você pretende fazer? Tá aí do país. Tô tudo armado já, só falta o dinheiro. Não vou viver no exterior feito uma pau de arara. Pra você é um milhão a gorjeta, pra mim é minha vida, minha liberdade. Eu tô com pressa de começar a minha vida. Me ter... Me ter vinte e quatro horas. Não posso. Não posso esperar vinte e quatro horas. Você tem até as seis horas da tarde. Se não... É muito pouco tempo. Eu sei que não é. Pra você é muito tempo. Você me liga. A gente marca. Eu sou o que é que espera lá fora. Onde estão? Estou com o mesmo carro. No porta-luvas. Ojeito Sérgio, eu mesmo vou dirigir. A senhora antenou? Eu posso fazer alguma coisa pra ajudar? Pode. Fica calado. Você não viu nada. Pois não, sim, senhor. Não posso esquecer de amanhã. Quando eu penso em todo o meu sorriso. Quando eu tinha você lá, mas então eu deixei você. Foi bom, né? A gente ter saído um pouco pra dar uma volta, dar uma passeada. Foi ótimo. Eu achei. Vamos fazer isso mais vezes? Não, a gente tem que fazer isso mais. Isso aí, só nós dois. Parou de pensar um pouco na vida. Não sei se você deu conta que nem lua de mel a gente teve. Claro, não sei se você deu conta que nem lua de mel a gente teve. Vamos pensar nisso agora. Vamos planejar agora as nossas férias de lua de mel. Eu quero passar um mês assim numa praia com você. Ai, bom te ver assim feliz. Obrigada. Lua de mel? Sim. Oi, o senhor me ajuda com as compras, por favor? Ah, posso dar uma coisa. Tá? Oi, o senhor me ajuda com as compras, por favor? Troca! Será que o Daniel mudou a combinação do cofre? Ai, de novo. Não. Você? O que você quer? O que você quer? Você acha que não quer que eu vá com você? Não, amor. Se eu odeio supermercado, só vou comprar os moranguinhos pra fazer uma sobremesa bem gostosa pra gente. Traz iogurte pra mim. Vou pensar no seu caso. Tchau. 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 Tudo bem, Abel? Tudo em paz, doutor. Nossa, que cheio de gás. Tchau. Tchau. Tá aí. Aqui tá meio molhado. É... Que cara é essa? Então... O que foi, Daniel? Bem que eu estranhei quando o seu Abel ligou dizendo que eu tava subindo. Por que isso? Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar lá no quarto? Eu queria conversar com você antes de... Não, eu tô ficando nervosa. Me fala! O que foi? Foi alguma coisa com seu pai? Com algum amigo nosso? Fala! Vem comigo aqui no quarto. Ai meu Deus! Pronto. Pode falar. Foi a Thaís. O que a Thaís fez agora? Você não vai me dizer que ela conseguiu fugir? Ela se matou. A Thaís tá morta? Como? Que ela se matou? Onde foi que ela se matou? Aqui. Na cozinha. Lá isso. Você tem certeza? Tem. A Thaís se matou? A Thaís se matou? Uhum. Ela tá morta agora na nossa cozinha? É. Meu Deus. Meu Deus. Que criatura estranha. Quando parecia que ninguém ia conseguir colocar um fim às maldades dela. Não parecia que ela ia fazer de tudo pra conseguir. O que eu nem sei. Eu nem sei o que ela queria. Eu não sei se ela queria dinheiro. Eu não sei se ela queria poder. Se ela queria fazer o mal. Pelo simples prazer de fazer mal. Quando parecia que ninguém ia conseguir detê-la, ela resolve colocar um fim. E se mata. Aqui, no lugar onde eu e você vivemos. Será que isso foi um requinte de perversidade dela? Pra deixar a marca dela pra sempre na nossa casa? Na nossa vida? Será que ela achou que a lembrança de tudo que ela fez não foi o suficiente? Daniel. É difícil pra mim dizer isso, mas... O que eu tô sentindo... Eu não sei. Mas é alguma coisa parecida com a Liv. O assunto é sério, seu Abel. Mas agora é só uma conversa informal. Não é depoimento ainda, não. Nada disso. Eu só tô querendo adiantar a investigação. Sim, senhor. Bom... Não sabemos ainda se foi suicídio ou assassinato. Mas queremos ver logo quantas vezes o senhor deixou a portaria vazia de modo que um assassino, se há um assassino, possa ter entrado. Bom, eu só saí da portaria duas vezes, doutor. Uma logo depois que a dona Paula chegou. Não, não, não foi a Paula. A Paula tava comigo muito longe daqui. Foi a Thaís, irmã gêmea dela. O senhor conhece. Ela esteve aqui milhões de vezes. Ah, pode ser. Eu não conheço bem. As duas são iguais. Mas eu chamei ela de dona Paula e ela respondeu. E que outro momento o senhor deixou a portaria vazia? Uns 20 minutos depois, um morador veio me chamar. Eu fui fechar o registro de água. Ele não sabia onde era. A torneira disparou. Mas foi rápido. Dez minutos. E eu voltei. Pode ter dado o tempo do assassino ter saído. Se há um assassino, a hipótese do suicídio não pode ser desprezada. Apesar de que eu acho que ainda é mais forte. O corpo vai pro UML pra fazer a necrópsia, só depois que é liberado dos familiares. Fica com Deus. Paula, meu querido, a gente não podia deixar de vir aqui dar uma força pra você. Ela era sua irmã, apesar de tudo? É verdade, eu agradeço a vocês. Alguma informação da polícia, Daniel? Bom, eu e o delegado fomos com a Bel, porteiro. O delegado acha que o assassino entrou no prédio no momento em que o Abel deixou a portaria. Assassino ou assassina? Daniel e eu achamos que foi suicídio. Bom, a necrópsia vai revelar tudo, né? Espero. Vocês pensam então que foi suicídio? Bom, a gente não pode esquecer que a Thaís, enfim, ligou pra Celeste, se fazendo passar pela Paula, porque ela queria Celeste ir longe daqui. Ou seja, ela queria ficar sozinha nesse apartamento. Mas por que que a Thaís teria vindo pra cá pra fazer, enfim, o que ela fez? Então eu tava pensando e eu acho que na verdade ela veio pra cá pra pegar o passaporte da Paula que tava no cofre. Ela já tirou de lá uma vez. Não era de segredo pra ninguém que ela queria fugir do país. Ela deixou isso claro durante a tentativa de sequestro do Zé Luiz. Tava com a prisão preventiva decretada. A sorte é que eu mudei a combinação do cofre depois que ela tirou nosso passaporte daquela vez. É, mas por que alguém mataria a moça, né? É, e aqui em casa? Se alguém queria colocar a culpa em vocês... É... Bom, depois de tudo que ela fez, é claro que... Vocês dois devem ser as pessoas que mais devem odiar a irmã da Paula no mundo, né? Sim, mas nós queríamos a Thaís presa. Nós nunca iríamos fazer justiça com as próprias mãos. É... Mas alguém fez. Ai, o Matheus tá arrasando, hein? Ai, pena que a Camila ainda não chegou. É, mas será que a Camila vem mesmo? Não, ela vem. É uma noite importante pro Matheus. É lançamento do site de ringtones dele. E daí que agora ela só liga. Tem que participar, assim. Valeu, cara. Bom trabalho aí. E aí? Derrapei muito na mixagem? Cara, o que pode que as pessoas estão ouvindo a sua música? Você tá divulgando o seu nome e o nome da nossa operadora. Matheus, a gente tá muito satisfeito com a parceria, cara. Vai ser um sucesso. Valeu. Onde era? Você me dá um minutinho? Claro. Vai lá. Oi. Oi. Você perdeu o mico que eu paguei agora. Bom, eu cruzei com a Susaninha e ela disse que foi ótimo. Parabéns. Obrigado. Vamos começar num lugarzinho mais calmo? Vamos. Nada na boa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, Fred. A gente não precisa ficar um tempo. É só pra você se divertir um pouco. Vem. Que bom que você veio. Eu não podia perder. Festa em sua homenagem. Muito chique, hein? Ah, muito maneiro, né? Tô amarradão. Não é pela grana, não, sabe? É pelo reconhecimento da galera. Queria que você tivesse muito orgulho de mim. Pois na minha família você é a pessoa mais importante na minha vida. Me and Mrs. Jones We got a thing going on Espera. 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 Só que a sua história é bem diferente. Você tem um filho. E aí? Agora você quer o quê? Que eu me sinta culpada? Porque você não é o pai do meu filho. Porque pra mim não é fácil engravidar como quando eu tinha 20 anos. Escute aqui. Eu não quero que você se culpe de coisa alguma. Eu só quero que você tente compreender que a minha frustração é muito maior que a sua. Eu perdi meu filho único. Você vai? Você vai sair? Vou. Vou dar uma volta por aqui, por Ipanema. Tô... Tô precisando respirar, sabe? Eu acho que nós estamos precisando dar um tempo um no outro. Você volta a tempo aí depois de jantar? Não sei. Não sei. Melhor não me esperar, não. Alô? Finalmente! Finalmente! Eu deixei vários recados. Todos inúteis, né? Porque... Eu achei que você tinha saído do Brasil. Não, é que eu preciso que você mande alguém vir buscar o dinheiro. Ainda hoje. Não! Tem que ser hoje. Eu não vou mais usar o dinheiro. Tem que ir buscar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Que seja amanhã. Mas que não passe de amanhã. Hein? Deixa eu falar, deixa eu falar. É claro que o dinheiro vai ficar num lugar seguro. Um cofre, é evidente. Pergunta essa. Por gentileza, eu vim falar com o delegado. O senhor, por favor, avise que o Olavo não vai estar aqui. É... O delegado sou eu. Posso ajudá-lo? Sim, eu vim falar sobre o meu irmão, Ivan. Ele foi detido hoje à tarde. O senhor trouxe um advogado para representá-lo. Não. Não, eu vim prestar uma queixa contra ele. O Ivan roubou o meu carro. E aí Eu acho que eu... Que dinheiro é esse? Que dinheiro é esse que você tá guardando aqui no cofre?